Já deixou o like aí mano, já deixou o like hein, hein? Deixa o like aí mano, se inscreve no canal, vê se tá inscrito, se inscreve aí, se inscreve aí Salve cambadas e quem não tem o que fazer, tudo bom com vocês? Rapaziada, tamo aqui pela primeira vez novamente de novo Hoje eu estou aqui meio ruim cara, estou meio doente Mas eu estou aqui trazendo o vídeo pra vocês, tá vendo aí véi? E vocês ainda não deixam o like Hoje vamos reagir aqui ao Drama TV Primeira vez que a gente reage esse canal aqui hein Já tem uns 15 vídeos reagindo esse canal aqui Mas o cara não para, tem animação nova aqui Vocês pediram pra eu reagir, cá estou eu de novo hein Então se você é novo já deixa o like, já se inscreve aí, beleza? Quem não deixar o like e não se inscrever é corno Ai caramba, assustar o cão já O que é que tá tristão aí mano? Ah mano, sem amigos sabe, ninguém pra conversar véi Isso aí é porque você não conhece o aplicativo Project Z véi O aplica... Proje... O quê? Project Z mano, nunca ouviu falar não? Não, não mesmo? Não Ah, tá bom então, falou, falou Fala mais aí sobre esse tal Project Z Cara, o Project Z é simplesmente o melhor aplicativo pra você conhecer pessoas novas e fazer novas amizades E o melhor, essas pessoas ainda vão ter os mesmos gostos que os seus O aplicativo tem a função Conhecer Onde você pode iniciar um bate-papo tanto por voz quanto por texto E aí mano, beleza? Só de boa, só de boa? Só de boa E não para por aí não meu amigo, o app tem uma porrada de grupos cara Tem grupo de memes, de jogos, de anime Meu irmão, tem muito grupo, você não tá ligado? Eu inclusive tenho meu próprio grupo véi, se chama Bodega do Hilton E lá no grupo a gente se diverte muito cara, a galera manda memes, eu converso com vocês lá, a gente troca uma ideia E como é que eu faço pra baixar e entrar no teu grupo? É muito fácil cara, muito fácil Aí embaixo na descrição vai ter o link do Project Z pra você baixar E vai ter o link do meu grupo Aí você vai lá, baixa o aplicativo e lá vai pedir um código O código é meu nome assim ó, o Hilton, tá vendo? Aí você coloca lá, tudo maiúsculo, entra lá no Project Z, entra lá no meu grupo cara E é só sucesso, a gente troca uma ideia lá, tá ligado? E aí velho, vai baixar o aplicativo e... Caramba, mano... Hã? Não, já entrei já, já tô aqui já, ó Meu namoro com Faustão Eu tinha apenas 20 anos Olha que voz contagiante, véi Eu namorava com Faustão Ô louco meu, essa fera aí, bicho Ele amava a natureza Aham Por isso eu morava na floresta com ele Aham Faustão também ama relógios, né? Eu amava muito ele Ele era incrível Dá pra ver nessa sua cara aí que você ama muito ele, véi Passávamos a tarde juntos, observando o pôr do sol Ah, que lindo, que lindo, cara Tudo ia muito bem E eu disse a ele Eu te amo Mas naquele dia ele não me respondeu nada E eu... Peraí, isso aí é o Faustão? Você está bravo comigo? Tudo que eu ouvi a seguir foi um longo silêncio Seguido de uma palavra Não Faustão estava estranho E eu sabia que era culpa minha Ah, porque nessa época aí Foi que ele estava saindo da Globo Então ele estava meio triste, tá ligado? Ele foi pra Band, pra quem não sabe Mesmo nos momentos mais românticos Ele não me dava atenção Eu olhava para ele E ele virava o rosto Tá tudo bem? O cara está sendo ignorado pelo Faustão, véi Não é nada Eu sabia que havia algo errado Sim, é claro É tudo culpa minha E eu não sei dizer ainda Nós nos deitamos no chão E então fomos dormir O cara tem uma casa e eles vão dormir no mato Aí vem um escorpião ali e morde Morre os dois Tô nem aí Tô nem aí A noite vai passando E logo o dia amanhece Quando acordei e olhei em volta Faustão não estava lá Olha aí, véi Olha aí Foi assinar contrato com a Band Eu entrei em desespero E corri para a cabana Na esperança de que ele estivesse lá Mas a porta estava trancada E só eu tinha as chaves Eita Mas eu tinha esperança De que Faustão voltaria alguma hora Quem tem esperança também Que Faustão ainda volte para a Globo Então da minha cadeira Eu me pus a esperar O tempo passava muito lentamente Eu esperei dias Noites Semanas E até meses E depois de quase um ano Eu ainda estava a esperar É, mas Faustão não vai voltar para a Globo Pode esperar o tanto que for Faustão agora é da Band Tudo que eu tinha Era lembrança dos meus bons tempos com Faustão Aí, rapaziada A Globo triste, véi Pela última vez Eu visitei a fogueira que ele construiu Eu sentei no chão E lá fiquei esperando Esperando o retorno de alguém Que nunca voltaria Ô, louco, morreu O cara faleceu, véi Esperando o Faustão voltar para a Globo Mas isso não se concretizou Que história cativante, irmão Faustão não é só amor Vida e ódio Faustão é sumiço O tamanho do amor de Pepe Aí está um cara com cabelo roxo Ô, louco Eu tinha apenas 11 anos É um cara mesmo Eu estava sozinho Pois ninguém queria ser meu amigo Nem ser que era uma mina, pô Eu me vejo nessas animações, tá ligado? Sempre é um cara sem amigos Triste, isolado, pô Eu me identifico com essas animações Todas as crianças que eu conhecia Me rejeitavam Olha isso Meu único amigo era o boneco do Pepe O sapo Mas ele era tão triste Pô, o boneco felizão, véi Por que você é tão triste, Pepe? Está um dia tão lindo Não tem por que ficar assim Às vezes eu sentia Como se ele me respondesse Você é esquizofrênico, é isso? O que você é? Você não está no filme Toy Story, irmão Lá tem um valentão que não deixa ninguém entrar Por isso lá é tão vazio Pepe disse que eu tinha que enfrentar os meus medos Ele estava certo Então eu me levantei e fui em direção ao parque Tá, mas quem é esse valentão? No meu azar, o valentão estava ali Ele me veio e pergunta Aonde... Ué, não é o cara do Stranger Ting lá, mano? Esqueci o nome dele, mas esse cara é do Stranger Ting, véi É ou não é? Ou eu estou ficando louco? Pensa que vai Lugar nenhum Ele me puxa Fazendo o boneco cair Então ele começa a me ameaçar Você é um membro do BTS? Não Então vou te quebrar na porrada Ué, tá vendo? Se tivesse dito que era um membro do BTS Não tinha apanhado Talvez ele até seja Mas ficou com medo de dizer que era O cara bater nele Mas na verdade o cara gosta do BTS E aí, deu aí Tá vendo? Pepe, me ajude Ele olha para o chão E nota o boneco Um boneco não vai te ajudar A menos que você esteja no filme Toy Story Ele me empurra Me jogando no chão Quando ele foi pegar o boneco Houve uma forte explosão Ih, ó Pepe havia se tornado real Eles realmente estão no filme Toy Story Eu fiquei tão feliz Pepe diz Se você me quer Tem que me conquistar Mas o valentão não gostou do que viu Você é uma porcaria de aberração Ih, eu não deixei Ele até tentou derrubar Ratou, hein? Ratou, hein? Fight O deixando de quatro Pepe abaixa seus shorts Expondo suas genitais Não, o que é isso? Não, o que é isso? Não, o que é isso? Que não parece se incomodar Não, não Isso é tudo que você tem Não faz nem cócegas Pepe ficou tão triste Então eu descobri o porquê ele era assim Não, mas eu não vou mostrar isso aqui Nem a pau Você vai morrer Não me importa, Pepe Eu te amo mesmo assim Pepe bate no valentão e diz Agora o parque é seu, amor Vamos pra casa Quero outro tipo de diversão Pepe ficou muito feliz Pois ensinei a ele Que o tamanho que realmente importa É o do amor Caramba, que frase, hein? Que frase O tamanho que realmente importa É o do amor Sim, crianças Moral da história Não importa o tamanho da marreta E sim a força da marretada Que animação sensacional Que coisa profunda, cara Eu confesso que eu segurei o choro Por várias vezes aqui Drama TV, cara É simplesmente um gênio, cara É um gênio não compreendido Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Se gostou, você já sabe o que fazer Deixa aquele likeão Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E até a próxima Falhous